E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, estava aqui hoje, surgiu uma ideia de um vídeo que o pessoal deixou aí nos comentários do pneu tubeless O pessoal me perguntou, Herbert, o que levar quando você usa o pneu tubeless? O que levar para socorro? Então, fica ligado, roda a vinheta! Então pessoal, para uso do pneu tubeless Eu vou mostrar para vocês o que eu levo para o pedal A minha bicicleta tem lugar para dois suportes de caramanhola E eu só levo com água uma caramanhola Então no outro lugar do outro suporte eu levo isso aqui Então existe os kegs, que é um conjuntinho para você colocar as ferramentas dentro E o meu eu acabei improvisando, porque os kegs são um pouco menores Então eu peguei uma caramanhola mesmo, essa era uma caramanhola térmica Eu tirei aquela parte térmica dela de dentro e ela ficou bem grande Como vocês podem ver, ficou bem grande Então o que eu levo nesses casos? Então eu levo lá a espátula Para a necessidade de tirar pneu Porém, aqui eu levo um conjuntinho de reparo de tubeless, pessoal Então assim, fez um furo, vazou líquido O líquido não conseguiu vedar esse furo O que acontece? Existe isso que é um macarrão Ele é tipo aquele sistema de carro Então aqui dentro está uma chavinha Eu passo esse macarrão nessa chavinha Coloco dentro do furo e tiro a chavinha Ela deixa o macarrão lá dentro Então isso aqui serve como reparo Porém, se o pneu escapou o ar a ponto de vazar Dificilmente você vai conseguir com a bomba Encher o pneu ou fazer vedar esse tubeless novamente No meu caso, eu levo um CO2 Então eu levo um CO2 E com o CO2 eu consigo fazer o pneu vedar Nas laterais do aro devido a pressão do ar aqui dentro ser grande Então assim, parte de reparo de tubeless Espátula Daí, para o caso Levo mais dois CO2, pessoal Para o caso de eu não conseguir vedar Uma chavinha para tirar o bico O bico do tubeless Então eu levo essa chavinha aqui Lá o meu tubeless Ele é com porquinha Desrosquei o ranco A... A válvula fora Por quê? Porque nesse caso O rasgo foi muito grande E não... E o... O reparo não funciona Então deu um rasgo grande O reparo não funcionou Então o que eu vou fazer? Arrancar o bico do tubeless E colocar Colocar a câmara de ar No pneu Então Coloco a câmara de ar lá na roda E encho novamente Então por isso eu levo Mais de um CO2 Ah, Everton Coloquei No meu caso, pessoal Eu levo uma câmara de ar aqui dentro E uma amarrada debaixo do cilinho Então eu levo duas câmara de ar É... Botei as câmaras de ar E furou a câmara de ar Aí eu levo Um remendinho No meu caso Eu levo um remendo sem cola Para o caso De furar mais a câmara de ar Pessoal É bom lembrar Que caso o seu tubeless Rasgou Não dê para consertar Com o macarrãozinho E você vai colocar a câmara de ar dentro Lembra que você tem que tirar Todo aquele líquido Que está dentro E passar a mão Dentro do pneu Porque provavelmente Vai ter bastante Araminho lá Que o tubeless Vedou E se você colocar a câmara de ar Com aqueles araminhos Que o tubeless vedou Eles vão furar a câmara de ar E você pode ter vários furos Na câmara de ar Então interessante lembrar Essa questão pessoal Rasgou o pneu Você não conseguiu Com o macarrão Vedar o furo Vai tirar E vai colocar a câmara de ar Checa por dentro do pneu Araminhos E remove eles Então pessoal Isso aqui é o que eu levo Herbert Nesse caso Rasgou o pneu Eu vou perder o pneu Então pessoal Isso aqui é um detalhe Que eu não levo no pedal No caso Mas eu achei interessante Mostrar para vocês O que que é Um remendo Para o pneu tubeless Então ele vem aqui Uma cola Específica Para esse remendo Esse kit Vem um remendo só Dependendo do tamanho Do rasgo Que você pode cortar Ele no meio E fazer dois remendos Então isso aqui Você cola por dentro Do pneu No caso do pneu Fazer um rasgo maior Ele é um remendo Específico Para pneu tubeless Acho bem interessante Isso aqui Então pessoal É isso aí Isso aqui é o que eu levo Espero que eu tenha ajudado Vocês Valeu por assistir O nosso canal Muito obrigado Por ser inscrito Se você não é inscrito ainda Se inscreva no nosso canal Deixa o joinha no vídeo É isso aí Valeu